E a agricultura familiar também está contribuindo para o crescimento do país. O setor terá 39 bilhões de reais em investimentos para a nova safra. O segmento responde por 7 de cada 10 empregos no campo. E a maior parte dos alimentos que chega à mesa do brasileiro vem das pequenas propriedades. O Brasil tem hoje mais de 5 milhões de propriedades rurais, de estabelecimentos rurais. Desses, 84% são caracterizados como da agricultura familiar. São 4,3 milhões de estabelecimentos. Na mão de obra, que trabalha no campo, que trabalha na agricultura, 74%, quase 12 milhões de trabalhadores, são em regime de economia familiar. O agricultor familiar Raurício Ferreira planta hortaliças como alface, couve e cheiro verde em uma chácara na área rural de Braslândia, a cerca de 45 quilômetros de Brasília. Ele participa de toda a produção, do preparo do solo até a colheita. Aqui, vai levar o massa de cheiro verde, né? Abra a torneirinha, sai enxaguando o massa de cheiro verde aqui no chuveirinho, né? Essa água é uma água corrente. Ele abre o registro lá, ela vai circulando. Raurício também comercializa os produtos com os feirantes. Ele participa de programas como o PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que dá acesso a crédito e financiamentos. E o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, que facilita a comercialização de produtos dos agricultores familiares. O Fulham até falei que estava precisando do caminhão. A gente compra e financiar ele. Pela financeira, ele fica muito caro. Então, assim, pelo Mais Alimenta, a gente compra um veículo daquele, financiado em nove anos, dando uma parcela por ano, uma parcela de nove mil e pouco. Então, assim, a gente não paga juros. O juros fica menos de 2% ao ano. Então, assim, o produtor rural é uma grande ajuda que o governo fez para a gente comercializar os produtos da gente. São produtores rurais, como o Raurício, que ajudam a abastecer a mesa dos brasileiros. Mais de 70% dos alimentos consumidos no dia a dia são produzidos por agricultores familiares. Quase 90% da mandioca produzida no país, cerca de 70% do feijão e 60% do leite, vem da agricultura familiar. Nesses dez anos, mais de 120 bilhões foram aplicados no campo. Uma boa parte desses recursos e investimentos foram, pelo menos, em torno de 40 mil tratores para ampliar a produtividade. Se investiu muito na pecuária de leite, se investiu muito em equipamento de irrigação, em fruticultura e também para o custeio anual. Estamos terminando esse ano, agora em junho, 18 bilhões aplicados só nessa safra 12 e 13. Então, é muito recurso e que tem aumentado a renda, a produtividade das famílias rurais, produzindo cada vez mais e melhor.